Música Bom dia meu povo chonado do meu Brasil, mais um dia debaixo da graça do nosso bom Deus. Então gente, estamos aqui em Gramado, saindo para mais um dia de aventuras aí. Hoje a gente vai tentar estar visitando algumas cachoeiras aí, alguns museus. Vamos dar um passeio em Canela, que está muito bonito Canela nessa época do ano. E vamos estar mostrando tudo para vocês aí. Gente, não deixa de estar se inscrevendo no canal não, que isso dá uma força gigante para o nosso canal. Tranquilo? E não deixa de dar aquele likezinho, show de bola para a gente. Vamos para mais um dia de aventura, vamos para mais um dia de coisas novas, vamos para mais um dia de visitar coisas. Vamos fazer algumas coisas diferentes hoje. Abraço e acompanhe a gente. Então gente, isso aqui é um outro parque para criança, para adulto. Aqui é o Vale dos Dinossauros. É um lugar também muito legal, cheio de árvore e uns passeios bem interessantes aí dentro. Você faz de carrinho, está vendo? E para quem tem criança vale muito a pena, né? Eu não vou estar entrando não, porque hoje eu tenho outros objetivos. Está vendo? Muito legal. Eu vou dar uma paradinha ali na frente, ali no museu do caminhão. Ver se está aberto para a gente estar dando uma olhadinha. Beleza? Então gente, eu vim aqui no museu do caminhão para estar filmando para vocês, mas só que está fechado. Só abre na parte 11 horas. Aí eu vou fazer outras coisas, mas você está visitando também. Fica aqui entre canela e o caracol, a cascata do caracol. Muito legal, uma estrutura muito boa. Só que está fechado ainda. Mas vou ver se mais tarde eu volto aqui. Mas já é uma dica para você vir visitar. Você que gosta de caminhão, motores, esses negócios. Então gente, eu estou aqui em Canela. Aqui é na pousada chamada Canto do Sabiá. É de um casal de amigos da gente, a Maria e o Enel. Nós já ficamos diversas vezes hospedados aqui. Eu vou estar deixando o endereço dela aí para vocês. Fica aqui em Canela. Vou estar deixando o telefone dela. Pode vir que aqui é muito legal. Muito legal a pousadinha. E um preço bem tranquilo. A receptividade deles é show de bola. Aqui ó, essa aqui é a pousadinha Canto do Sabiá. Está o telefone aqui ó. Pode vir procurar o Enel e a Maria. Vocês vão se apaixonar por esses dois irmãos. Aqui tem uma outra casinha deles. Nós já ficamos hospedados nessa casinha aqui. É muito legal, gente. O mais gostoso aqui, gente, é o café da manhã deles, que eles fazem eles mesmos. Tudo eles produzem aqui. Muito legal. Então gente, estamos aqui na igreja de Canela. Hoje está um dia muito bonito. Visitando aqui a igreja. A Valéria está querendo comprar umas roupas. Aqui tem umas malhas muito legais. Eu estou precisando de um cinto. Eu esqueci meu cinto. Estou precisando achar um cinto aqui. Vamos estar rodando por aqui. Hoje está bem tranquilo. Bem pouquinho turista. E está um dia muito bonito, muito agradável. Vamos estar visitando umas lojinhas aí. Visite Canela. Essa igreja aqui à noite fica maravilhosa, gente. Ali é um mundo a vapor, gente. É um museu que conta a história das locomotivas aqui no Brasil. É muito legal lá dentro. É você que gosta desse tipo de coisa. Tem estacionamento para ônibus, está vendo? Gente, como é que está o dia? Está bonito aqui em Gramado hoje. Hoje está bem agradável a temperatura. Está um sol maravilhoso. Um clima bem legal. E estamos aqui. Parei o Pajeirão aqui porque vou tomar um café. Eu sou movido a café, gente. Gosto muito de café. Parei aqui. Hoje o trânsito está bem legal. Aqui, assim. Deu vontade de tomar café. A gente para, senta. A Valéria está ali. Está com frio. Vamos aqui devagarzinho. Vamos tomar um café aqui e continuar nosso passeio. E hoje, agora, está só eu e a Valéria. Hoje está só os coroão aqui, os tio passeando. Eu tirei o dia à tarde aqui em Gramado, né? O carro, na viagem de lá para cá, nós batemos dentro de um buraco. A estrada está muito ruim. Ali, para chegar no Rio de Janeiro. E ele desbalanceou. Aí, o que eu fiz? Eu vim aqui em Gramado mesmo, aqui no Beto. E vou estar fazendo o balanceamento e vou estar mostrando para vocês. Então, gente. Olha só. Nós estamos aqui com o Lucas e o Luiz aqui. Eles que vão estar mexendo aqui na Pajeira. Falaram que é pai e filho aqui. É verdade? É verdade. Certeza? Certeza. Ah, então está bom. É isso aí. Esse aí é o Luiz, olha. E aquele ali é o Lucas. Cadê o Lucas? Está fugindo? Está lá atrás, olha. Ali, lá. Aí, eles vão estar mexendo aqui na nossa criança. Gente, olha. Realmente, a estrada do... Chegando no Rio está muito esburacada. Para quem está vindo daí para cá, muito cuidado. Tem muito buraco. Aí, está muito perigoso. E aí, está muito perigoso. E aí, está muito perigoso. E aí, está muito perigoso. Música Música Estamos encerrando o dia de hoje Beleza? Agora ir pra casa e descansar Que amanhã tem mais Abraço! Música Música Música